Maria Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Filhos bem amados, eu lhes dou minha graça. Eu volto, após a quinta infusão do manto da graça, aquele que os recobre e que os faz descobrir a própria essência de seu ser. Eu venho, portanto, como anunciado, antes desse período de 14 de março. Muitas coisas foram lhes ditas por minhas irmãs e por alguns anciões. Hoje, mais do que nunca, o manto azul da graça deve permitir-lhes, nesse instante ou no que se manifesta e desenrola-se no tempo que lhes é próprio, viver essa graça, porque essa graça é, é claro, sua natureza. Vocês todos, filhos, quer tenham sido semeadores, ancoradores de luz ou, de momento, simples espectadores do que se desenrola, o manto azul da graça tem por vocação acordá-los a sua própria graça. O conjunto do que devia ser realizado, tanto em vocês como sobre a Terra, foi realizado. Resta, agora, a esta Terra, de algum modo, finalizar sua ascensão e permitir a vocês, revestidos do manto azul da graça, ouvir, cada um, meu apelo para viver sua eternidade, para colocar-se nesse manto azul, para permitir-lhes realizar o que vocês são. Muitas coisas desenrolaram-se e vocês, de algum modo, prepararam, há agora numerosos anos de seu tempo terrestre, mais especificamente desde os casamentos celestes, realizados pelo conclave arcangélico e por Miguel. Vocês trabalharam, serviram, abriram, em vocês, mesmo nesse corpo de sua vida, o que devia ser preparado, a fim de viver o batismo de sua ressurreição. Muitos de vocês vibraram ao apelo do amor. Muitos de vocês despertaram, em si, algumas estruturas, algumas funções. Hoje, será tempo, como lhes disse um amigo, de depositar tudo isso ao pé da graça, a fim de viver essa etapa, o que eu chamaria essa chegada. Assim, revestidos da graça, da coroa das doze estrelas e das doze portas, em suas três lâmpadas despertas, bem além desse corpo, resta descobrir e viver essa graça, inteiramente. Mais do que nunca, a confiança em sua eternidade, o abandono à graça, à luz, ao Cristo deve trabalhar, em vocês, para aperfeiçoar o trabalho para o qual vocês vieram neste tempo ou em outros tempos. Hoje, nestes tempos de graça, a graça trabalha em vocês, como a luz. Essa onda específica é aquela de sua própria ressurreição nas moradas da eternidade, nas moradas da fonte U e na dupa eterno. Cada um de vocês, é claro, é chamado, diferentemente, a viver o que, para si, é inteiramente, exato e em acordo com a própria vibração do ser essencial que vocês são. Há numerosas moradas na casa do Pai, e esse batismo da ressurreição deve levá-los a estabelecer-se em sua eternidade, em sua morada. A terra, revestida, ela também, do manto azul da graça, lançou, há alguns dias, o apelo à sua ascensão e, portanto, o apelo à ressurreição de vocês. Algumas manifestações surgem nesse corpo que vocês habitam. Outras manifestações habitam sua consciência. Quer isso se desenrole na paz ou desenrole-se na dúvida ou na cólera, estejam seguros de que tudo que se desenrola é, muito precisamente, o que deve permitir-lhes levar a efeito esse batismo e viver sua ressurreição. Muitos elementos, presentes, ainda, sobre esse mundo, vão tentar atraí-los a uma reação, ao medo por esse mundo. Vocês nada são de tudo isso. Disso, vocês vão conscientizar-se, cada vez mais claramente, para além de qualquer dúvida, para além de qualquer apreensão, porque a graça revestia-os, e a graça preenche-os e satura-os de sua própria eternidade, que é a de vocês. Em dois dias terrestres, nota, sábado, 3 de março de 2012, o conjunto dos arcanjos exprimir-se-á. De fato, há três anos, o conclave arcangélico reuniu-se e entregou-me as chaves do que acontece hoje. A missão dos arcanjos, das núpcias celestes e dos diferentes arcanjos chega ao seu termo, como vocês sabem. Termo que lhes foi dado, há extremamente muito tempo, por um dos guias azuis de Sirius, que apresentou-se a vocês sob a denominação de Serete. Essa finalização é, também, em vocês, uma finalização que assinala sua ressurreição e sua ascensão, que se faz, é claro, acompanhada da graça, acompanhada dos arcanjos, das estrelas, dos anciões que, como nós os sugerimos, e como vocês começam a viver, estão, integralmente, no que vocês são. Nesse dia que vem, em dois dias, cada um dos arcanjos os fará viver sua própria vibrância e aportará a vocês sua própria nota, em vocês, a fim de preencher as graças que nasceram em vocês e que vão prosseguir, a fim de despertar, em vocês, o que vocês são, em verdade, além de, além de sua vida aqui presente, além dessa pessoa que vocês encarnam, além de sua alma, além de seu espírito, fazendo-os dizer, nós esperamos, muitos de vocês, meus filhos, eu e meu pai somos um, realizá-lo e vivê-lo. Isso é possível porque graça recobre-os. Cada arcanjo exprimir-se-á pela vibração de sua presença, nesse dia de sábado, em cada um de vocês sobre esta terra. Cabe a vocês aproveitar, estabelecendo-se no silêncio desse dia específico que representa, de algum modo, uma atualização final que os chama, se já não foi feito, a esse batismo da ressurreição no Sol. Estejam atentos, vigiem e orem, estejam alinhados e, sobretudo, sejam humildes, sejam simples e deixem a graça revelar-se, sempre mais. Lembrem-se de que, o que quer que lhes ofereça esse mundo e o que quer que lhes ofereça sua vida, vocês são bem mais do que isso. Vocês estão além disso, e é, precisamente, o que deve acontecer. Esse dia permitirá render a graça, que é sua, ainda mais efetiva e ativa, que lhes dá a estabelecer-se, com cada vez mais facilidade, além de qualquer dúvida, na verdade de seu ser, na verdade de sua presença, na verdade da luz, que é sua essência, e do amor que é, também, sua essência. Se vocês acolhem cada arcanjo que está em vocês, então, despertará, em vocês, um estado de graça que toca a eternidade, que os faz viver, bem além das vibrações, bem além do que é habitual, para alguns de vocês e muitos de vocês, também, suas manifestações habituais. Ser lhes há, então, possível estabelecer, em vocês, essa graça, não mais unicamente em alguns momentos, mas, verdadeiramente, inteiramente, a cada minuto de sua vida, a cada minuto além desse tempo, a cada sopro. Então, descobrindo essa saturação da graça, vocês se tornarão isso, retirando, então, toda dúvida pelo que vem e por meu apelo. Muitos de vocês já vivem momentos especiais, além da personalidade, momentos em que lhes parece não mais estar aí, nos quais o corpo não responde mais, nos quais a consciência comum, tampouco, pode responder. Lembrem-se de que esse é o apelo da luz, mas, sobretudo, agora e já, o apelo da graça para estabelecer em si no que vocês são, o amor, a luz, a graça e, em definitivo, esse absoluto. É claro, o que existe em seus hábitos, em sua pessoa colocar-se-á, sempre, as questões, porque isso é desconcertante, porque isso é novo, também. Mas é sua natureza, é seu batismo, é sua ressurreição e é sua ascensão. Além da ancoragem da luz sobre esse mundo, além do que vocês permitiram, por sua transparência, por seu sentido do serviço e do amor, hoje vem o tempo dessa graça total, que prepara o abrasamento desse corpo na luz, e da consciência, que nossos irmãos e irmãs orientais chamam supra-consciência autorilha, viver outra coisa que é, de fato, a última verdade de quem vocês são, além de qualquer papel, além de qualquer função, além de qualquer identidade. Vocês são isso, se o quiserem, deixando fazer, se o aceitam, acolhendo-o. Isso não requer qualquer esforço. Isso não requer qualquer vontade, mas, efetivamente, como lhes dizia o arcanjo Anael, desde antes dos casamentos celestes, isso representa, em definitivo, apenas o abandono à fonte que está em vocês, para além de todo parecer, de toda vontade, de toda dúvida, de toda interrogação. O amor é uma evidência, não o que dele vocês concebem ou experimentam aqui embaixo, mas o amor é a própria manifestação do não criado e do criado. Vocês são, muito exatamente, isso, meus filhos. Cada um dos arcanjos, nesse dia, os fará beneficiar-se de uma qualidade importante, que lhes dá a estabelecer-se nessa eternidade. Vocês aprenderão, então, as palavras de meu filho, quando ele dizia que vocês estavam sobre esse mundo, mas que vocês não eram desse mundo. Vocês aprenderão, também, a denominação de alguns arcanjos, de sementes de estrelas, de ancoradores da luz, filhos da lei de um. E, apreender isso não será mais, simplesmente, uma compreensão ou uma aceitação, mas, efetivamente, um estado real, porque vivido e experimentado aqui mesmo, onde vocês estão. O manto azul da graça continuará a trabalhar e a abrir, em vocês, essa passagem que os revela em sua interesa, favorecendo, em vocês, o abandono do que deve sê-lo, do que é efêmero, do que não tem duração nem beleza, que os faz, então, apreender que vocês, absolutamente, não eram nada do que podiam crer. É a hora do despertar a verdade, a beleza e, sobretudo, a eternidade. Como mães, nós, minhas irmãs e eu mesma, realizamos o que devíamos realizar. Então, cabe a vocês, agora, realizar o que vocês são, realizar a beleza, a verdade e a unidade. Lembrem-se de que isso será cada vez mais simples, porque a graça é sua natureza. Que, se existem dúvidas, interrogações, elas refletirão apenas a atividade da parte limitada que está presente e manifestada sobre esse mundo. Vocês são o amor. Vocês são a luz. Vocês são a verdade e são a beleza. Tudo isso é a graça que os preenche de sua própria natureza. É claro, cada quinta-feira, à mesma hora, nós recomeçaremos, incansavelmente, minhas irmãs e eu, a trabalhar no manto azul da graça, em vocês, porque nós somos vocês, como vocês são nós. Vocês descobrirão que não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer limitação. Nós os convidamos, a todas e a todos, a viver sua liberdade, bem além das experiências de deslocalização, de comunhão, de comunhão, de fusão ou de dissolução. A senhora francesa, nota, ver protocolos prioritários, na rubrica protocolos a praticar, de nosso site. Para aqueles que o praticam, será acompanhado, de maneira específica, pelo arcanjo do verbo, Sr. Metatron. Cada um deles exprimir-se-á, em vocês, manifestará seu canto, sua presença, sua radiança. Vocês são convidados a viver isso. Restar-lhes-á, em seguida, percorrer este mês de março, vivê-lo na intensidade da graça, a fim de cobrir os ruídos do mundo, a fim de cobrir os ruídos das últimas dúvidas, das últimas interrogações. Eu não tenho outro encontro a dar-lhes, além daquele de vocês mesmos consigo mesmos, em comunhão, em unidade e em eternidade. O conjunto de estruturas que eram úteis para estabelecer e restabelecer sua existência, aqui mesmo, onde vocês estão, e, duravante, estabelecido, permanentemente. Então, para aqueles de vocês que não têm a percepção nem a consciência, eu lhes peço, vigorosamente, para manter, em algum lugar, gravado, em vocês, o que disse, também, meu filho. Os últimos serão os primeiros. Então, tenham fé e confiança no que vocês são e não no que lhes diz sua cabeça, e não no que lhes dá a refletir seu mental. Sejam humildes, sejam simples e o amor será sua presença, sua graça e sua eternidade. Não se esqueçam de que vocês são o amor, não se esqueçam de que vocês são a verdade, a beleza e, sobretudo, a eternidade. Isso não será um lembrete, mas isso será para viver, se já não é o caso. A graça era em além da simples alegria. A graça era em além da revelação e da vivência, ou não. Da unidade. A graça é um estado magnífico no qual vocês se fundem em sua natureza absoluta, além de todo o limite, além de todo o corpo, além de toda a existência, de toda a presença, mesmo, que lhes dá a viver, então, nesses dias, esses momentos, ou no momento final, o êxtase de seu reencontro consigo mesmos. Lembrem-se do que vocês são. Aí está a graça, aí está a sua graça e aí está a nossa união e nossa liberdade comum, de seres ilimitados. Meus filhos bem amados, eu estabeleço minha graça e minha morada, em vocês, numa comunhão e num abraço de liberdade. Vocês são a graça, nós somos a verdade. Eu lhes peço para acolher o amor e as bênçãos. Juntos, unidos e liberados, na graça, no êxtase dessa verdade, nesse instante e para sempre. Juntos, eu lhes digo até muito em breve, na graça eterna e inefável de nossos reencontros, de seu batismo, da ressurreição. Até muito em breve.